Temporal de chuva que está vindo de lá, daquele lado, de lá. Todo dia, na par da tarde, chove. Deixa eu mostrar para vocês como está lá, olha aí. Vai vir um temporal. A Defesa Civil mandou mensagem de alerta. E olha para vocês verem. Preto. Olha, para cá não está tanto, mas para cá está bem. Temporal mesmo está vindo. Se vim com vento, eu tenho que ter medo. Cada minha casinha ali é de plástico, onde eu trabalho. Tem lona só. Olha, eu vou sofrer o táxi. Olha a ventania. Vem vindo com vento e tudo desse lado. Meu Deus do céu. Um monte trovejou que chegou da estrada que eu tive que desligar a máquina tão forte que veio com vento, com pedra, com tudo. E aí E aí E aí E aí E aí